Oi galerinha linda! No vídeo de hoje nós vamos conhecer cada letra referente ao seu animal. Nós vamos brincar com as letras, conhecendo elas e conhecendo o animal que começa com cada letrinha. Mas antes, se inscreve no meu canal e deixa aquele like pra mim, hein? Vamos lá! A de abelha Letra B, borboleta Letra C, de cavalo Letra D, de dinossauro Letra E, de elefante Letra F, de foca Letra G, de galo Letra G, de hipopótamo Letra I, de iguana Letra J, de jacaré Letra J, de jacaré Letra K, de quea Letra L, de leão Letra L, de leão Letra M, de macaco Letra N, de naja Letra O, de ovelhinha Letra O, de ovelhinha Letra T, de pato Letra Q, de pato Letra Q, de pato Letra Q, de pato Letra S, de sapo Letra S, de sapo Letra T, de tatu Letra T, de tatu Letra U, de urso Letra V, de pato Letra V, de vaca Letra T, de pato Letra X, de chichel Letra Y, de pato Letra Y, de Yorkshire Letra Z, de zebra Letra T, de pato Tchau, tchau.